Música Caralho, que chavão, devia ter chamado essa chegada Essa daí não tá treinada E aí, parça, como é que é? Olha como nós tá, chaviano, nós tá chaviano, nós tá chaviano de Europa Vocês acham que é fácil? Aqui é só lodo, lava copo, irmão, lava copo, minha vida é lava copo Mentira Já tá, moleque? Eu sou o meu irmão Tá limpo? Na venda, qual é aquele sangue de skatista? Se caiu, levanto, 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 levanto Tendo de novo até acertar, até acertar O mundo é nosso Tendo de novo, né? Tendo de novo Obrigado.